Alguns parlamentares querem comprometer, mas a sua biografia o compromete. Repetindo, o senhor disse que a ditadura militar salvou o Brasil. O senhor coordenou a operação Punho de Ferro na Haiti, que resultou no massacre e morte de dezenas de crianças e mulheres. O senhor tentou impedir... Esta afirmativa é mentirosa. Eu estou querendo proteger, Vossa Excelência. Isso é uma afirmativa mentirosa. Se eu quiser, eu vou para a justiça, processo o senhor e boto o senhor na cadeia. É a senhora, é a senhora. A senhora não vai me ameaçar, não. É a senhora, não é a senhora. Não vai me ameaçar, não. O senhor coordenou, repito, é bom, porque nós não podemos apagar esses momentos históricos. O senhor coordenou a operação Punho de Ferro no Haiti, que resultou no massacre em um bairro pobre com morte de dezenas de crianças e mulheres. O senhor tentou impedir a abertura política do país no contexto do governo Geisel. O senhor autorizou garimpo de ouro na região amazônica. Essa biografia do senhor, que o senhor tenta zombar, ou essa biografia que vai ficar para a história.